Boa noite. Bom, como já foi falado, eu vou falar um pouco mais de negócio do que de técnica de programação e análise de dados. Mas eu coloquei algumas coisinhas. Só para contextualizar, o principal trabalho que eu faço é em análise de dados mesmo. A gente faz consultoria nessa área para grandes e pequenas empresas, independente. E o foco é trabalhar não só a parte de fazer a análise do dado e a técnica em si, para a empresa ter o resultado, mas também pensar em como aplicar aquilo no negócio e fazer um diferencial com aquele, a análise feita com aquele diferencial que a empresa precisa para gerar um novo produto, fazer uma competição melhor, alguma coisa do tipo. Então, deixa eu ver isso aqui. Eu sou o Victor, eu sou formado em administração, trabalho com empresa já tem bastante tempo. Esses são alguns negócios que eu desenvolvi ao longo desses anos. E, por acaso, hoje eu estou trabalhando com duas empresas. A gente tem uma empresa de gravação de vídeo, que a gente faz vários eventos. Quem quiser conhecer desse da Gravento, pode entrar no YouTube. Vocês vão achar palestras de várias comunidades e de vários eventos do Brasil todo. A maior parte é de TI. Tudo que está no da Gravento, na verdade, é só TI. Então, tem de todos os assuntos. O que eu preparei aqui, essa palestra eu tinha feito já com um pessoal de negócios, o grupo era só gerentes e presidentes. E o foco aqui é trabalhar um pouco a ideia. Eu mudei um pouquinho a palestra, mas ela ainda tem esse corpo. É para falar um pouco como que grandes e pequenas empresas estão lidando com o mercado atual e desenvolvimento. Então, onde está esse erro que muita gente está olhando para o mercado e fazendo coisa errada? Ou muita empresa pequena achando que vai fazer coisa muito sensacional, mas não vai? E aí, depois a gente fala um pouco mais de data-driven, que é a ideia de fazer essas decisões baseadas em dados, em análises, que são bem mais importantes do que o archômetro do pessoal. E um pouquinho de tecnologias de modelos de negócio voltado para aplicação com dados. Então, só para a gente entender um pouquinho o cenário de como está vindo, a gente teve uma grande, quase todo o tempo foi uma parte de agricultura. Então, quem tinha terra é que tinha poder. Isso mudou na era industrial para quem começou a ter métodos de fabricação. Isso foi o principal poder que as pessoas tinham. E mudou depois para a parte de computação e conhecimento, que é o que está agora reinando. É quem consegue desenvolver essa parte de conteúdo, engajamento, para que as pessoas consigam comprar e vender. Não necessariamente o produtor tem tanto poder mais, nem a indústria tem tanto poder quanto a parte de serviço e negócios em cima desses negócios. Então, hoje um produtor tem muito menos poder de barganha do que o distribuidor dele, que, por exemplo, o Viva Real consegue ter um monte de gente fornecendo coisas ali dentro. Eles têm muito mais poder de influenciar e mudar do que o produtor em si. E aí tem que surgir ideias para poder gerar esse mercado, porque ele é baseado em conhecimento e precisa ter um monte de inovação. Só que essas inovações, elas têm que pensar de onde isso vai surgir. Tem um processo de como isso acontece. E nas grandes empresas, por que a inovação é um pouco mais devagar e difícil de acontecer? Isso aqui eu foquei um pouco mais nessa parte de grandes empresas de bancos e telecomunicações, porque no Brasil é quem mais consome dados, é esse setor. Tem bastante varejista fazendo isso agora, o comércio começou a ter alguma coisa mais forte. Tem algumas outras coisas de instituições indústria, que está começando a utilizar, mas é mais para a parte de IoT e automação, e não tanto para a venda. E aí, qual que é o problema? É que esses setores são muito regulamentados, e você tem grande dificuldade de colocar um produto novo, porque você não pode pôr um produto novo normalmente. Fintech, por exemplo, está começando a ter um sucesso, porque elas não são regulamentadas igual a um banco. Então, se elas tivessem essa regulamentação, não teria inovação do jeito que tem. Então, grande empresa sofre com isso. E várias outras coisas, como, por exemplo, cultura organizacional. É um problema para a empresa conseguir mudar toda uma estrutura que ela já tem, um peso. Quando a gente fala dessa estrutura pesada de uma empresa, isso daí é o peso mesmo. Ela tem prédios que tem pessoas, equipamentos, layouts, que foram planejados de uma maneira que vai custar muito para mudar. Então, não dá para inovar tão fácil assim em uma grande empresa. Muita gente reclama, principalmente nesses eventos de TI, eu vejo bastante gente que é da área, apesar de eu trabalhar bastante com isso também, o pessoal não tem muito essa noção. Acho que a empresa dele tem que inovar para caramba, mas ele não planeja como isso vai acontecer, e espera que a empresa consiga fazer isso. Não é muito fácil. E aí, isso aqui é o tipo de coisa que acontece em uma grande empresa. Quando você vai inovar, você começa a fazer um tipo de análise dessas clássicas. Alguém não conhece alguma dessas análises aqui? Uma SWOT, por exemplo, espinha de peixe? Quem nunca ouviu falar de nenhuma dessas análises? Então, só para contextualizar um pouquinho, isso daqui é uma teoria clássica que surgiu na parte industrial, de como você ter força, fraqueza e oportunidade e ameaças para olhar o seu negócio. Isso funcionava muito bem para a indústria, porque foi criado bastante para a indústria mesmo. Para serviço, isso já não é tão utilizado. Então, já não dá para fazer isso tão bem. Isso daqui tem muito a ver com o que agrega valor, o processo da empresa, para descrever coisas de processos dentro da empresa. Esses organogramazinhos que a gente está vendo, de score e fluxograma, eles são os desenhos do que acontece realmente. Se você vai mudar isso no papel, você tem que mudar isso de verdade. Isso custa muito dinheiro para a grande empresa conseguir alterar. E eles vão fazer isso, porque todo mundo que está lá dentro tem essa mentalidade e é um método de análise válido, mas que para a inovação não adianta muito. E na pequena empresa, qual é o problema? Não tem dinheiro para fazer inovação. Então, já começa por aí a barreira de limite de possibilidades é muito menor. Então, se você vai produzir o seu produto, imaginando, aqui é um gráfico genérico, mas imaginando que o seu produto está aqui, se você está produzindo todo o seu recurso que está nesse produto, você não consegue fazer nada de um outro produto, não é uma inovação. Você só consegue trabalhar nesse limite aqui. Ou dentro dele, se você for ineficiente. Mas, até aí. Só que tem vantagem. Eles são mais leves. Então, conseguem mudar essa estrutura mais fácil, erram mais rápido e já mudam para uma outra inovação. E aí é onde acontece a grande inovação do momento. O que está acontecendo no mercado é que o processo de inovação tenta ser um funil, mas, na verdade, ele é bem mais complexo e caótico do que as empresas esperavam que fossem. Só que aqui eu não estou falando que grande empresa não tem essa noção. As pessoas têm essa noção, mas não conseguem trabalhar com isso de uma maneira muito fácil. E aí surgiu a oportunidade de surgir startups no mundo. Que é uma pequena empresa, com o princípio de uma empresa grande, que quer inovar e tem todo esse caos embutido dentro dela. E aí fica mais fácil fazer essa inovação. Aí um conceito interessante de startup é que a startup era para ser uma empresa pequena e uma startup durante um período. Se ela não crescer e mudar para se tornar uma empresa mesmo, a ideia é que ela vai falir, não vai continuar a startup. Isso é um hype da moda. E está bem forte no mundo todo. E o que a gente percebe no Brasil, principalmente em São Paulo, que é onde eu tenho mais contato, é que há cinco anos atrás, quando você ia nesses eventos, o nível de maturidade das pessoas era bem menor. Então elas tinham ideias e achavam que iam fazer negócios espetaculares e não tinham a menor noção de como funciona uma compra e venda, uma análise de custo, gerência de pessoal, coisas que uma empresa normalmente tem. E aí aconteceu que a gente viu que quase nenhuma startup brasileira virou nada. Aí esse mercado foi amadurecendo e hoje a gente percebe que já está bem mais próximo do mercado internacional, com o conhecimento do que realmente tem que ser feito. e esse crescimento está sendo importante para a gente aqui no Brasil, para desenvolver novos negócios, e principalmente com a análise de dados. Eu já vou chegar mais na parte de dados. Esse contexto é importante para isso. Então aqui a pergunta é, como que você chega para usar a inovação em uma grande empresa, ou em uma pequena empresa, e se mantém no mercado? Então eu gosto de imaginar mais ou menos isso aqui como mercado, não tem nada a ver com o oceano azul, é só a ideia de você ter uma oscilações. Se você é uma pequena empresa, qualquer diferença no mercado, você pode ter uma oportunidade ou um problema e aproveitar isso. Se você é uma grande empresa, você está muito mais estável, e você não percebe essas oscilações. E se você não percebe, você deixa de ganhar oportunidade, mas também não sofre com perdas de mercado pequenas. Surge, por exemplo, um hype do Second Life, que estourou para caramba, e um monte de empresa investiu, porque parecia ser uma onda de verdade, mas era uma dessas marolas aí, que foi mais forte, mas não suficiente para mudar o mercado como imaginaram. Então teve muita empresa que faliu, porque investiu muito dinheiro nisso, e acabou não virando nada. E aí como que acontece, como que essas grandes empresas estão agindo no Brasil? Através de aceleradoras. Toda grande empresa começou a... Por exemplo, o Itaú, o Oxigênio fez... A Porto Seguro fez Oxigênio. Começou a tentar comprar essa inovação do mercado, de pequenas pessoas que estavam gerando negócios. Só que tem um problema com isso. Se você compra muitos pequenos negócios, você não tem como manter uma cultura organizacional, porque você está pegando pessoas de negócios totalmente diferentes. E gerenciar vários pequenos negócios internamente, é super complicado. Então, eles começaram a ter um lugar para testar. Eles montaram aceleradoras para ver o que estava acontecendo, e incorporar algumas dessas coisas para o negócio deles. O Cubo, por exemplo, ele não investiu em nenhuma empresa até o momento. Não sei o que tem investido no último mês, até o último mês, desde que abriu, ele nunca comprou nenhuma empresa ali dentro. Mas ficou olhando tudo o que estava acontecendo ali, para implementar dentro da organização dele. Eu tive reunião com eles, por exemplo, e eles viram várias inovações que eu estava falando, que tinha empresa fazendo lá no Cubo, mas eles não compraram essa empresa. Eles continuaram tentando fazer internamente. Que é a estratégia deles. Diferente de outros, por exemplo, a Samsung fez o Samsung Ocean. Eu acho que esse microfone está meio estranho, não? É, você está meio... É. É que eu acho que não está pegando, ele está falhando. É, acho que está melhor aqui. E a... E aí, por exemplo, a Samsung fez um investimento e realmente está querendo parceiros ali, né? Isso é uma oportunidade para todo mundo que está entrando no mercado. Por que eu estou dando esse panorama, né? Porque eu imagino que muitas pessoas queiram empreender ou fazer alguma inovação dentro de Data Science e queiram gerar um produto para virar uma empresa. Talvez possa ser um produto para vender para uma dessas grandes empresas e esses são os canais que eles estão comprando, né, atualmente. Tem vários outros, mas esses são os principais, né? E tem aceleradora mesmo, independente. E no Brasil, as aceleradoras independentes, elas não estão indo tão bem quanto as que estão lá fora. Eu coloquei dois casos aqui, são umas que estão indo bem, mas a maior parte não conseguiu. Então, eles estão tentando fechar parceria com grandes empresas para fazer investimento neles e aí comprar as startups que estão lá dentro ou fechar parcerias com essas startups de uma maneira mais lucrativa para eles, né? Então, assim, porque desse cenário é que não adianta tentar ir muito contra isso, que é o modo que está hoje no Brasil e pode mudar daqui a um tempo e aí a gente vai ter outra oportunidade. E essa parte é a mais importante, né? Todo mundo começou a olhar para o problema achando que o desenvolvimento era de TI básica, né? De tecnologia, data science no sentido, tipo, vamos olhar o dado e vamos ver só o que está acontecendo em tecnologia, vou gerar um novo produto e aí eu vou vender um produto no mercado. Mas essa onda, ela meio que já acabou. Começou muito mais uma onda de engajamento, que é mais voltada para o uso, para como você vai dar sentido para aquilo que você gerou de inovação. Hoje em dia, muita gente já sabe fazer essa inovação. Provavelmente, se você montar um negócio, você não vai ser o primeiro que teve aquela ideia, nem que já desenvolveu aquela ideia e provavelmente já teve que ter alguém que faliu com aquela ideia. Só que qual que é a diferença é que você vai conseguir ter um sucesso melhor se for focado em como isso vai ser utilizado no mercado. Pensar em data science, como que aquela aplicação vai gerar um negócio de verdade, algo que tenha valor para o usuário e não necessariamente uma coisa que é só realmente boa. Porque tem muita coisa boa que foi feita e que foi descontinuada, porque o usuário não sabia utilizar aquilo de uma maneira boa para gerar negócio. E aí agora, mais para a data science, um pouco de aplicação disso em negócios. Acho que, passando bem rápido, se alguém tiver... Quem é que não sabe nada de data science? Começou agora a mexer com dados. Tem alguém aí? Bom, tem pouca gente, então eu não vou entrar muito em detalhes em como que faz a análise, porque acredito que vai ser besta para o resto que já conhece muito. Mas está dividido em três áreas, principalmente. A visualização, a análise e a coleta de dados. A gente tem problema em todas elas. Se você está trabalhando com um negócio que é inovador e não é online, provavelmente você não vai ter dado nenhum para analisar nem para gerar visualização. Esse é o mercado geral. A não ser que você esteja, por exemplo, entrei em uma indústria, aí eles coletam dados de máquina. Você pode até tentar fazer alguma coisa. Mas se você for para um serviço que é offline, pode até ter um site. Offline que eu digo é que a operação não é online. Ele pode até ter uma vitrine, mas a operação não é online. Ele provavelmente não vai ter dados para você fazer muita coisa. E aí você vai ter que trabalhar mais na coleta para poder gerar esses dados e fazer alguma análise. E essa coleta pode ser bastante complicada. Para ela ficar melhor e o dado que você gerar ser uma coisa mais importante, tem que pensar na aplicação daquilo e não no modo como você vai coletar aquilo. Por exemplo, se você vai trabalhar com alguma coisa de IoT, você pode olhar a especificação do equipamento e ver como é que coleta aquilo e tentar fazer uma base com aquele dado. E aí você vai ter um monte de lixo também ali no meio que provavelmente você não quer. E talvez você não consiga fazer uma boa análise. Agora se você pensar, essa máquina faz o que para quem? Onde que ela está gerando valor? E tentar coletar esse dado pensando desse jeito, talvez você já consiga fazer um filtro na coleta. Porque o melhor jeito de limpar o dado é coletar direito. Isso todo mundo já sabe. Se você está trabalhando em um mercado que não tem dados, a oportunidade de você fazer isso é bem maior. Se você já tem algum dado, então você vai trabalhar em análise e essa análise tem que gerar um valor realmente diferente. Se você for fazer uma análise para ser mais um relatório dentro de uma empresa, você provavelmente não está agregando valor nenhum. Eu trabalho basicamente com essa ideia de tentar diminuir a quantidade de informação na empresa. É estranho, mas é isso que realmente faz gerar valor. Se você vai gerar mais um relatório para a grande empresa, para a pequena, ela vai entrar naquele monte de coisa que eu falei e não vai conseguir trabalhar com aquilo. Então, o gerente, o presidente lá já está vendo, o diretor está vendo lá 10 relatórios por semana e esses 10 relatórios estão falando um monte de dados, mas ele não consegue ainda analisar a unidade de trabalho dele do modo que ele quer. Ele não consegue falar para onde ela vai ou se ela está boa, o que está acontecendo. Então, gerar dados, e aqui no caso de visualizar também, você vai ter visualização em cima desses dados. Gerar análise que não vai diminuir dados, que é menos coisa para a pessoa ver, é um mau caminho. Para qualquer análise de dados para negócios, é um mau caminho. pode ter alguma situação boa, mas é muito improvável. E aí, para entender um pouquinho, isso aqui também é mais para contextualizar. Esse gráfico aqui, eu acho bem legal da IBM, que a gente trabalha basicamente com esses quatro pilares de dados. É um grande volume de dados, que já existe, tem um monte de lugares, se você for coletar de um grande negócio, vai gerar um grande volume. Uma grande variedade de dados, então, tem muitos lugares que você vai coletar e esses dados vão ser diferentes um do outro. Eles têm que se conversar para conseguir analisar. E o principal é a veracidade. Se esse dado é real, se vocês estão pegando um dado que reflete aquilo que está acontecendo, ou se é um dado que está vindo do equipamento, ele está todo certo na coleta, ou na análise de pessoas, ou no site, ou o que for, mas ele não representa muito bem o negócio por algum motivo. Isso daqui é um problema crítico na maior parte das análises. Porque uma vez que você faz essa análise, você gerou um relatório que lá vai ser Deus para o gerente naquele momento e ele vai seguir baseado naquela decisão. Se você gerou um relatório com um dado que não é verdadeiro, você piorou mais a situação do que você melhorou. Porque se você não tivesse colocado nada, ele ia no achômetro dele que com 20 anos de experiência podia até ser bom. Mas se você tem um dado ali falando uma coisa, ele vai seguir aquilo e vai provavelmente errar. Então, tomar bastante cuidado com isso. E velocidade é uma questão de gerar novos negócios. Por exemplo, se você não consegue fazer análise em real time, você não consegue fazer um carro autônomo. Porque se você demorar 10 minutos para saber se ele tem que frear ou andar para a direita ou esquerda, não vai rolar. E aí, a ideia de análise é que tem muitos jeitos de fazer análise, mas o mais importante é pensar no modo mais básico. é conseguir chegar em uma equação em que você consegue responder aquela pergunta que você estava realmente querendo analisar e não um monte de visualização e não responder nada de novo. Isso aqui, também é meio básico, mas está ficando cada vez mais barato fazer análise porque está ficando mais barato a computação. E aí, a gente começa a trabalhar com um grande volume de dados, Hadoop e coisas do tipo que vão fazer diferença para vários negócios. Mesmo pequeno negócio você consegue gerar uma quantidade de dados bem grande. E aqui eu coloquei algumas possibilidades para ilustrar como que isso está acontecendo. Então, por exemplo, com a coleta de dados e monitoramento tem a aplicação de IoT em várias coisas para automação residencial, alarme, indústria, coleta de dados ativa, por exemplo, para pesquisas, machine learning para fazer cluster, gerar análises mais inteligentes. e tem um monte de fontes de dados na internet e no mundo que a gente não está utilizando muito bem. A maior parte dos negócios tem um problema que você olha para um dado e olha que a análise está baseada naquele banco de dados, mas não pensa que aquilo poderia estar relacionado com outros dados externos. E essa análise de dados externos enriquece bastante o resultado do que você está fazendo e a aplicação de negócios também pode mudar significativamente se você tem uma fonte externa para falar alguma coisa daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, tem um caso conhecido da Nestlé que eles fizeram uma análise de dados de todos os produtos deles baseado no que estava sendo comentado nas redes sociais. E esse comentário mudou o modo que eles estavam vendendo, resolveu problemas e queixas que eles nem sabiam que estavam tendo. Então, conseguiram pegar esse feedback do usuário e por correlacionar esses dados com vários outros fatores, eles conseguiram mudar fórmulas de produtos barateando para eles e melhorando para o usuário final. Então, isso daí não vem porque ele olhou o dado da fábrica e nem porque ele olhou só o dado do Facebook. É porque ele conseguiu olhar todos os dados de uma vez só. Isso daí está gerando valor em vários modos. Isso aqui é uma pirâmide que lista basicamente como está crescendo e é legal notar que a maior parte dos negócios que estão subindo na pirâmide são baseados em coisas de dados. Ele pode não ser um negócio de data science que a maior parte não é exatamente data science mas é uma aplicação direta daquilo. O Facebook, por exemplo, ele consegue crescer para caramba porque ele sabe onde que ele tem que vender o anúncio para você, quem que vai comprar, aonde que você vai conseguir mais recurso ou não. Na prática, se vocês já viram, tem um canal do Veritasium que fez um vídeo sobre isso e funciona bem mal. Mas, está ganhando dinheiro em cima disso. Tem vários outros que é o mesmo caso de quase todo mundo aqui. na análise de marca também, de valor, tem uns casos interessantes que você pensar, por exemplo, Mercedes e BMW, eles não tem nada de dados a princípio. Mas, esses caras estão coletando dados mais do que vocês imaginam. Eles estão fazendo todos os projetos deles baseados em dados. A predição do que está acontecendo de mercado por eles é muito maior do que a gente imagina. Então, se a gente estiver falando olha, a grande empresa não está percebendo que está indo ali para carro autônomo e aí eles vão acabar vendendo carro para ninguém porque daqui a pouco está tudo autônomo e ninguém mais quer dirigir. Eles estão sabendo disso. Eles estão sabendo muito bem disso. Inclusive, eles estão desenvolvendo coisas em cima disso já. E aí, quando surgir aquela novidade no mercado, eles não vão perder. Se perder, é porque alguém lá dentro realmente se enganou em alguma coisa, apostou em algum determinado mercado que tinha um nicho ou alguma coisa do tipo e não lucrou tanto. Mas, em questão de análise, todos esses aqui estão fazendo muita análise de dados. É fato que todo negócio hoje em dia está usando isso para crescer. E aí, a gente tem um insight interessante sobre isso. Se todo mundo está usando dados para crescer, dados daqui a pouco vai começar a ser uma coisa bem mais commodity, bem mais comum. Todo mundo está usando, está sabendo usar, fazer, e o diferencial vai estar em como você aplica isso, em como você usa esse dado de uma maneira inteligente. E aqui eles têm algumas coisas que já estão bem conhecidas no mercado, mas que ainda estão crescendo bastante com análise de dados. Jogos é uma coisa bem antiga que sempre usou análise de dados para fazer bastante coisa. Mas hoje em dia você está conseguindo fazer negócios dentro de jogos. Está surgindo, por exemplo, agência de marketing para anunciar dentro de um jogo coisa que não tinha antigamente, porque ele conseguiu olhar o usuário dele, o comportamento dele e saber que tem uma marca que poderia estar ali e vender muito mais. isso daqui ele fez porque ele analisou dados do jogo e do usuário e não porque ah, jogo tem um lugar para anunciar. Se fosse, já tinha muito tempo atrás. E aí, mesma coisa com outras aplicações aqui, por exemplo, reconhecimento de imagem, está tendo uma aplicação bem diferente do que ela surgiu no início. Controle industrial, por exemplo, usa muito reconhecimento de imagem hoje em dia para fazer controle de qualidade de vários tipos. Coisas que não eram pensadas até um pouco tempo atrás. Muito disso porque também não tinha capacidade. Rede neural conseguiu melhorar depois de rede neural profunda a análise de imagem e aí sim conseguiu ter essas aplicações diferentes. Mas essa inovação ela traz novas aplicações mas é mais importante você saber como que você poderia ter de usabilidade daquilo, pensar em modos de usar aquilo lá do que só a tecnologia porque só não vai chegar em nada. E aí o que a gente espera que aconteça pelos próximos anos? Muitos negócios de plataforma que é o que tem surgido em todo lugar porque a plataforma você tem o principal core da plataforma é o uso de tecnologia. Então você tem uma facilidade de criar plataformas. Não é uma coisa tão complicada apesar de você precisar de uma estrutura um pouquinho maior para fazer uma plataforma grande. O que você diferencia nessas plataformas mesmo é a capacidade de comércio dela de atrair cliente rápido. Mas tecnicamente elas são relativamente simples não todas mas no geral são simples. Então a análise de dados para gerar plataforma vai surgir cada hora uma para cada negócio que você nem imaginava que ia ter. Mas aqui são os exemplos mais clássicos já tão grandes. E aí para fechar o que eu queria resumir da palestra é que para você trabalhar a análise data science você tem que ter alguns conhecimentos mas esses três eu diria que são os mais importantes. Um conhecimento de matemática e estatística porque fazer a análise e não saber o que aquele dado realmente está querendo te passar não vai te levar a muitos lugares. Eu vejo muita gente rodando algoritmo de várias coisas de machine learning fazendo regressão regressão logística um monte de coisa e depois ele olha para aquilo olha um coeficiente e se baseia naquela decisão mas não entende o que aquilo lá de fato pode estar querendo dizer para ele. Então precisa estudar um pouco mais essa parte. Precisa ter um bom conhecimento de negócio mesmo porque senão você não vai aplicar isso. Você vai fazer mas outra pessoa vai aplicar. Provavelmente você vai precisar de uma equipe que conheça mais de negócios para poder saber onde aquele análise de dados tem valor e onde ela não tem valor. E essa habilidade de hacker que eu quis dizer aqui é de você conseguir pensar em como aquilo pode ser no futuro. Para você fazer isso você precisa de um pouco de background. Conhecer várias aplicações ajuda muito a saber o que vai acontecer porque você tem essa base. Você sabe o que já aconteceu com base no que já existia. E aí você consegue imaginar o que pode ser feito no futuro. E é isso aí. Falando de negócio se alguém tiver alguma pergunta obrigado. Obrigado. Aplausos Bom, o seguinte é levanta a mão que eu levo o microfone. Beleza aí, cara. Pô, parabéns aí pela palestra. Cara, é a simples pergunta. Só quando você falou das aceleradoras que você falou que a maioria não vai bem ou mostrou algumas que não vão bem e não vão bem porque falta dinheiro ou faltam ideias mesmo? Na verdade, as que eu mostrei são as que estão indo até melhor. Mas o que acontece, seu, é que quando você cria a aceleradora a ideia é que você tenha uma grande quantidade de startups para você poder escolher os melhores e acelerar. No Brasil, teve uma grande quantidade de startups mas como eu comentei elas estavam muito imaturas. E aí o negócio não tinha estrutura às vezes ele tinha uma boa estrutura técnica mas não tinha uma boa estrutura de negócio ou vice-versa. E a aceleradora coloca esse negócio para dentro mas ele não alavanca do jeito que deveria e ela fica muito mais tempo com o negócio lá incubando do que ela poderia ficar e acaba gastando mais dinheiro com aquilo. Então esse é um fator. E o outro é porque essas empresas elas não tiveram a maior parte não é todas isso não é uma regra mas é uma coisa que tem acontecido bastante no mercado brasileiro. Elas criaram um negócio talvez até interessante não soube virar uma empresa e aí como ela não soube virar uma empresa ela não soube vender numa escala que seja sustentável de crescimento e aí as grandes empresas acabam tomando esse mercado antes dela conseguir fazer alguma coisa. Quando o negócio é muito inovador a grande empresa começou a pensar não tem por que eu criar um novo negócio aqui eu vou lá e compro essa empresa ou faço uma parceria. E como essas grandes empresas não conseguiram chegar nessas startups de uma maneira fácil por exemplo você não não é muito mesmo tendo o cubo por exemplo mas se você for pensar o Bradesco até criou agora uma aceleradora vou pegar o Bradesco de exemplo mas antes dele estar ali com um projeto de aceleradora como que você chega com a sua startup e apresenta para alguém lá dentro você não sabe nem com quem falar entendeu e aí você tem uma ideia e você não vai conseguir conversar com essa grande empresa como as aceleradoras estavam com esse problema de conseguir bons negócios não em todas tem uns bons negócios que saíram da aceleratec por exemplo que eu conheço mais a fundo saiu algumas coisas bem interessantes mas várias outras as que não estavam aqui várias das menores não conseguiram esses negócios essas grandes empresas então usaram essas aceleradoras como um lugar para olhar para os negócios que estão lá já está tudo mapeado ali dentro entendeu então fica fácil dela chegar e fazer algum investimento um aporte alguma coisa do tipo fora nos Estados Unidos vai muito melhor porque lá as empresas startups estão muito mais maduras e tem mais noção do que é fazer um negócio então quando elas são aceleradas elas realmente crescem mais fácil e aí vira empresa as grandes empresas não precisam estar necessariamente subsidiando uma aceleradora para depois ter uma oportunidade de negócio entendeu a ideia? lá fora o que eu digo é basicamente Estados Unidos tem um pouco na Europa mas Vitor eu queria te perguntar o seguinte eu passei pessoalmente por um problema assim e eu tenho mais amigos que vão para a empresa são data scientists querem trabalhar aí trabalham quatro, cinco meses com data scientists depois colocam eles uns projetos que não tem nada a ver estão programando em Java eu mesmo fico no cara para fazer um plugin de Chrome enfim assim falta um preparo da gerência das pessoas entenderam que é um data scientist eu não sei eu tenho a impressão de que as pessoas não sabem usar o data scientist ou não tem ideia realmente o que é uma análise o que é uma machine learning o que dá para fazer com isso a gente entende mas as pessoas que os sitios os gerentes não tem muita ideia essa questão para a grande empresa principalmente o que acontece a grande empresa tem uma visão ali de algum negócio e aí ela contrata o cara para fazer aquele projeto só que ela vê aquele projeto só naquele momento e aí se não dá certo acaba e aí a pessoa é alocada para outro lugar do lado do cientista de dados o que poderia ter de margem de manobra para melhorar isso daí porque de fato quem tem que melhorar um pouco é mais o gerente mesmo o cara que está coordenando mas no caso da coordenação ele não vai aprender isso do nada se você tem lá esse conhecimento de como aplicar aquilo dá para você utilizar isso para mostrar de onde vai gerar o valor que é basicamente aquilo que eu estava falando da aplicação se você fazer só análise e mostrar olha esse projeto tem essas dificuldades de análise ou conseguir esse diferencial isso não importa muito na verdade isso importa pouquíssimo para o cara que está gerando fazendo gestão da empresa importa para ele saber aonde que aquilo ali vai gerar um novo negócio ou como vai gerar um novo negócio ou como vai impedir que alguém gere um novo negócio em cima do mercado dele alguma aplicação real de como usar aquela análise de dados e aí para evitar de cair nesse problema e ser contratado faz um projeto e alocado para outra coisa primeiro provavelmente isso vai acontecer um pouco porque a empresa tem uma demanda grande de análise de dados mas também tem uma demanda grande de programador em várias outras coisas e ela contratou um ela quer que resolva tudo então isso daí vai ter que ser caso a caso não tem muito o que fazer mas para o caso geral dá para você pensar em durante esse projeto que você está desenvolvendo mostrar várias outras possibilidades onde a análise de dados vai ser importante para que a empresa tenha a iniciativa de manter uma parte só de análise de dados para depois dali gerar inovações e ir alocando para outros times isso daí é um grande truque que dá para usar para essas grandes empresas e basicamente depende também do layout que a empresa tem tem aquele caso onde tem só um grupo de análise de dados que faz todos os projetos da empresa ou tem silos específicos esse grupo faz para esse produto e esse outro grupo faz para outro e não se conversa muito e tem escalas entre isso mas no caso onde você está separado aí a questão é aprender a olhar para o negócio mais como o gestor mais como o cara que organiza a empresa e vende negócio para pensar dentro daquele business aonde mais tem como aplicar data science se for no caso geral é mais fácil porque aí a empresa como um todo vai ter muito mais oportunidade de usar então vai ser um pouco mais sofrido se for nesse caso de silo mas dá para fazer tem algumas consultorias que eu trabalhei em grande empresa eles tinham um cientista de dados dentro tinha feito uma análise interessante mas não conseguiram gerar nenhum negócio com aquilo praticamente então precisava de alguém de fora ou podia até estar lá dentro mas não tinha ninguém lá dentro que realmente conseguisse olhar para possibilidades de negócio que eles tinham ali de análise para mostrar olha você pode tirar 10 produtos diferentes aí dessa análise que você fez e aí testa eles e vê qual que você vai vender mais ou menos essa ideia tentar mostrar mais possibilidades Oi Vitor obrigado eu sou o Daniel sou o gestor da Bloomberg com um time de dados e minha pergunta é seguindo a pergunta anterior acho que o desafio também das empresas é achar as pessoas capacitadas para fazer esse tipo de análise quais seriam suas recomendações sua opinião sobre o que as empresas poderiam fazer aonde encontrar esse tipo de talento para fazer esse tipo de análise assim negócios para fazer análise de negócio ou para fazer análise técnica análise de dados para um negócio da parte técnica ou tentar pegar alguém que manja da parte técnica e também negócios sim eu acho que mais da parte relacionada com negócios então por exemplo você tem um business coleta vários dados do negócio mas você precisa alguém que entenda como coletar os dados que você falou entendi tá dessa parte técnica não tem uma solução única porque vai variar um pouco de qual linguagem que vocês trabalham qual que é a estrutura da empresa então pode variar um pouco mas comunidades tipo a que a gente está dá para se for poucas pessoas que precisa talvez seja o suficiente visitar essas comunidades conversar online dá para conhecer o pessoal agora para analisar quem que é a pessoa certa ali para dentro da empresa é um processo um pouco meio é demorado não é muito rápido eu diria que o mais importante seja fazer talvez aplicações menores testar essas pessoas com coisas mais simples mas que já gerem resultado para a empresa não ficar no prejuízo já ter um um pequeno produto você vai gerar um MVP daquele produto grande já mostra só o MVP para essa pessoa começar a mexer até fala do resto mas tenta trabalhar de uma maneira ágil não sei se você conhece metodologia porque aí você vai conseguir contratar alguém e se ela deixar de ser adequada em algum momento você já não não tem problema você já tem um resultado ali para não ter perdido dinheiro com aquela pessoa eu normalmente tenho feito muito desse tipo de técnica porque senão você contrata para fazer um projeto muito maior e a pessoa no meio do caminho não vai conseguir fazer vai precisar contratar mais gente ou às vezes você tem que demitir aquela para contratar outra você vai passar um período ali até conseguir que essa outra pessoa entenda tudo que foi feito então você vai ficar sem nada na mão pensa então primeiro em fazer produtos menores e trazer essas pessoas para trabalhar com esses produtos menores é uma estratégia dentro da empresa e aí independente de onde você for procurar vai ajudar na busca facilitar achar quem pode ser agora em questão de lugar para achar eu não conheço nenhum lugar que tenha uma tabela muito boa mas por exemplo o Kaggle é um lugar legal de ver quem está trabalhando com data science quem já fez alguma coisa tem um certo currículo ali mas é um pouco complicado também porque eu conheço muita gente pessoas que trabalham comigo que são sensacionais tem phd na área e manjam muito e tem zero coisas no Kaggle ou qualquer outro lugar desse nesse caso universidade também é um lugar legal para ir conversar procurar ver aplicações mais de alto nível e ver quem é que trabalhou com aquilo para poder ver o time de repente alguém está disponível para ser contratado agora essa parte do RH de contratação é um pouquinho chata mesmo até fiz um projeto uns anos atrás tentando melhorar isso daí como eu tenho bastante contato com a parte de desenvolvedores e de negócios eu falei vou tentar linkar melhor essas duas mas é realmente muito complicado precisa de bastante tempo para você conversar com essas pessoas tem gente que é muito boa e está disponível mas no mês seguinte já não está mais então isso daí é realmente não tem muita solução o melhor é você tentar melhorar internamente o jeito de você conseguir contratar para facilitar que você possa contratar uma variedade maior de pessoas talvez alguém sirva acho que é o melhor jeito para ir boa noite Vitor parabéns pela palestra minha pergunta está mais na sua primeira parte da palestra relativa a startups e aceleradoras enquanto você falava eu dei uma breve olhada aqui em algumas matérias nos primeiros resultados do Google e achei algumas aceleradoras que elas investem em média 50 mil reais por startup eu queria saber se é isso mesmo e eu vi que você tem uma estratégia agora que você estava falando com ele agora que você tem estratégias de administração muito boas relativas a como lidar com negócios nesse caso machine learning procurar profissionais até porque o Brasil não é um mercado que tem muitos profissionais na área ainda se essas aceleradoras a margem costuma ser essa e se elas têm uma preferência por machine learning na hora de seleção de projetos então na verdade eu não vou saber te responder como está hoje porque já tem alguns meses que eu não converso com eles e pode ter mudado mas da última vez que eu conversei com algumas das que estavam ali que inclusive eu já fui até incubado para algumas daquelas ali eu conheço bem o pessoal lá de dentro eles não têm a menor noção do que é machine learning então assim não tem preferência porque eles não sabem o que é isso eles pensam muito na aplicação então por exemplo isso daí é machine learning está aplicado a um determinado negócio o negócio é interessante tem um determinado valor aí sim pode ser machine learning pode ser qualquer outra coisa então eu não vou falar para você que machine learning tem um diferencial no mercado nesse caso aí porque talvez não tenha não pode ter mudado como eu falei eles podem ter começado a ver isso melhor ultimamente eu até tem um caso bem chato que aconteceu dois anos atrás eu encontrei um pessoal que fazia seleção para uma dessas aceleradoras e eles não tinham nenhuma noção técnica nem de negócio nem técnica mesmo de data science nem de nada de programação e estavam contratando estavam selecionando empresas de inovação e a conversa foi até bem complicada porque eu conversei com o pessoal mais ou menos uma hora e meia tentando ver o que estava acontecendo e eles estavam selecionando baseado naquelas metodologias que você procurar no Google na primeira página tipo como fazer uma startup aí vai estar lá foca no business get off the building e essas coisas e eles falavam não é isso então vamos selecionar desse jeito e tanto que eu não vi nenhum negócio deles dando muito certo nos últimos tempos porque a seleção era muito ruim então eu vou te falar que tem um degrau a mais de complicação é que algumas vezes a pessoa que está selecionando ali ela não tem a noção que deveria ter para fazer essa seleção então às vezes se você for rejeitado em alguma dessas aí não se sinta muito mal não porque pode ser que o cara não seja muito bom tem uma questão até complicada porque eles fazem a seleção baseado em um determinado business elas falam não, isso aqui eu consegui é um negócio espetacular eu não vou dar um exemplo concreto para não caracterizar uma empresa mas eles fizeram um projeto com uma coisa que qualquer um que pegar um arduino e aprender arduino em uma semana faz uma coisa igual e eles estavam falando que era um super diferencial de mercado era um diferencial a aplicação de fato mas não era nenhum diferencial tecnológico qualquer um faria aquilo rapidamente então tem esse caso às vezes eles têm uma noção nossa aplicação de negócio é muito boa mas a tecnologia não é nada demais qualquer um pode competir com aquilo e aí acaba sendo uma seleção ruim é melhor não selecionar essa empresa no geral né